Bom dia. O Salmo 133, versículo 1, fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, temos uma palavra que nós gostamos muito de usar e que expressa o que é a igreja. A palavra comunhão vem do grego coinonia, que significa companheirismo, participação, perseverança juntos. Tudo isso é o significado da palavra. Nós estamos vivendo dias em que estão dizendo que a igreja está recomeçando. Eu quero dizer a você nesta manhã que a igreja está continuando, ela está perseverando. Porque se nós pararmos no meio do caminho, significa que desistimos e que retomamos a caminhada. Não é isso. Mas a palavra comunhão é aqueles que perseveram, que continuam, mesmo nas adversidades como nós estamos vivendo na pandemia. Então, é uma palavra errada, que não tem base bíblica, você quer recomeçar. Não, é perseverar na caminhada, continuidade, mesmo em meio às adversidades. Então, louva a Deus por você, irmão, por você, irmã, que não parou, que não perdeu a comunhão com o povo de Deus nesses dias tão difíceis que temos vivido. E tenha certeza que a vitória é certa e ela já nos foi dada em o nome de Jesus. Bom dia. Bom dia.